Uma coisa que é muito difícil é nós nos avaliarmos e tentar ver por que estão agindo daquela forma. Porque às vezes a gente vai ser cruel, rude com uma pessoa, sendo que ela não tem nada a ver com a situação, e a gente já vem de um outro histórico. É complicado isso. Eu sei porque eu tenho muita dificuldade em reconhecer o por que eu estou agindo daquela forma. Aí a gente vai entrar na questão das necessidades, né? Por exemplo, a gente sabe que uma das necessidades primordiais é ser escutado, é ser visto, é ser olhado. E hoje, há pouco mesmo aconteceu que eu fui recebida e a pessoa me disse, oi, tudo bem? Tu tá bem? Eu não fui vista, eu não fui olhada, eu não fui reconhecida como um ser humano. É diferente. Ela estava ali no celular e não... E essa questão do celular, gente, é muito importante, é muito grave. Dentro das famílias, dentro das organizações, dentro dos grupos sociais, quantas vezes, quantas vezes a gente tá se comunicando, mas não tá olhando pra pessoa. Não tá escutando pra pessoa porque tá aqui no celular. Então, o celular, como é muito positivo e agrega, e muito na nossa vida, ele também deprecia as nossas relações. E a escuta é uma coisa que a gente não tem o hábito de fazer, porque a gente sempre quer escutar pra responder. Não quer escutar pra escutar. Não quer escutar pra receber aquilo que tu tá dizendo. Seria uma escuta com empatia. Uma escuta com empatia que a gente chama de escuta ativa, mas é isso, é uma escuta empática. É uma escuta onde eu, de fato, tô interessada em ouvir aquilo que tu diz. Tô conectada contigo, escutando de corpo e alma aquilo que tu tá me dizendo. Não interessada em te responder, em dizer assim, Ai, mas eu também. Não, mas tu não sabe, é a minha. Sempre a gente tem uma história pra contar, que a minha é pior, que a minha é mais grave, que aconteceu assim comigo. Ou seja, eu não tô conectada contigo pra te escutar. Eu tô conectada contigo pra responder. E aí entra o famoso ego, né? Eu tô conectada contigo pra te escutar.